rapaz aí pessoal vai sair o cafézinho quente em ó fazendo a pescaria noturna aí ó na ilha olha o tamanho do caranguejo lá do ruso essa isca aqui é show de bola é uma excelente isso e agora vamos deitar o Belão Pito já tá ali quietinho descolado do continente ao continente onde tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí pessoal beleza hoje tem acampamento vamos fazer um acampamento na ilha não dela filho aí galera ó vamos pegar um monte de peixe bruto hein tá animada mano tô animada no primeiro acampamento aí ó na ilha ainda tem um casal que vai chegar ainda aí né vó casal aí ó aí pessoal vamos sair agora aqui a baiteira tá ali ó tio carlin dá um oi tio carlin olha lá tio carlin lá pessoal rapaz a baiteira tá carregada pessoal nosso acampamento meu pai do céu dá um passeio no visual aí pessoal praia do ribeiro aqui em vila velha e desde já convido a todos vocês para mais uma pescaria fica na torcida aí vamos lá vamos atrás de peixe vamos acampar hoje vambora a mudança aqui hoje tá tá grande ó lá meu pai do céu solzão nascendo lá ó coisa linda isso aqui que sai os carros de barco ó e aí o casal que veio participar do nosso acampamento aí Geraldão e dona Ana dá um oi Geraldão tá tá filmando aqui oi pessoal dona Ana aí pessoal tá com saudade de vocês mais uma vez aqui fazer uma pescaria vamos ver se a gente tira uns bruta aí para mostrar para vocês beleza vamos lá vamos montar nossas tralhas ali pessoal um acampamento dona Ana foi fácil chegar aqui foi 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 aí ó ô 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 e já era. Vamos montar nossa base ali. Vamos lá. Ai, que coisa mais linda. Tem muito. Vem tudo lá de cima. Olha lá. Como é que vem? Olha aí. Rapaz. As bichas estão reproduzindo. Rapaz, vai encher a ilha de porquinho da ilha. Porquinho da ilha. Porquinho da índia. Da ilha? Mas você acertou. Ah, é da ilha. Nós não estamos no continente mais. Ei, vamos lá montar nosso acampamento. Elas vão ajudar? Vai, vamos embora. Tem coisa com força. Vai faltar não? Vem, vem. Meu Deus do céu. Deixa eu tentar. Está desbarrantando. É. Só tem que desbarrar aqui. Pega aí. Beleza. Rapaz. Dá para descer aqui? Para fazer acampamento não é moleza não, pessoal. É não. A quantidade de tralha que tem. É, dona Wanda. Coisa com força. Um pouquinho de água aí. Está bom que a gente vai ficar tranquilo aqui na ilha. Passar a noite sem aperto. Isso aí. Nós esperamos, né amor? Pescaria sempre esquece alguma coisa, né? Vamos lá. Vamos montar a lona aqui. Vamos montar logo a nossa base para depois a gente começar a pescaria. Aqui, ó. Pode até usar essa corda, né? Sim, mas aí eu preciso de uma coisa para cortar. Deixa eu buscar alguma coisa para tomar a gente fazer na sua. Aí, ó. Vou botar para cima. Pera aí. Vamos por cima do outro. Troça ele. Eu mesmo? Eu não vou dar altura, Geraldo. Puxa aqui. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí, pera aí. Agora acabou de estourar a corda, né? Ah, tá. Tá bom, cuidado que você está se embolando aí, ó. Estão levantando o circo aqui, ó. Rapaz, é, dona Ana. Dá trabalho para acampar, hein? O negócio é... Não, mas vai ficar chique o nosso acampamento. Tem que ir embora assim. Rapaz. Aí vai te barra madeira para lá, ó. Mas lá na pedra que ela... Segura aí, então. Ah, mas o barco... Ah, o pacote, ó. Pessoal, deu um trabalhozinho. Mas olha aí, ó. Nosso barracão principal está aqui, ó. Ana Ana. Rapaz, que benção. Agora está aqui acampando hoje. Agora está fresquinho. Agora está fresquinho, né? Porque estava quente. É, rapaz. Agora está fresco. Vamos montar as coisas aqui, tomar uma água, um café, que a gente tem que ir lá pegar a isca. É. Ajeitar as varas. Olha o marzão lá, pessoal. Como é que está, ó. Está bonito, hein? Meu pai do céu. Olha a campada aqui na ilha, hein? Você já passou por cima. Está indo para baixo. Coitado pela ilha, ele só está pegando a água. Bora. Aí. Agora a gente tem uma barra. Oi, mostra aqui, Geraldo. Meu zói. Espera aí que eu vou fazer meu zói. Pessoal. Meu zói. Olha o tamanho. Do zói do cara. Meu pai do céu, pessoal. Esse é grande, hein? Esse aí nós vamos comer, Geraldo. Vamos comer? Vamos comer assado. Esse aqui nós vamos pescar. Não, comer assado. Esse aí está bonito demais, mano. Vamos ver se a gente pega os caranguejos aqui. Rapaz, o bicho é bruto, hein? Se mexendo, mano. Dona Ana gosta, Dona Ana. Dona Ana gosta. Nós vamos comer oriça assado. Dona Ana está dando risada, ó. Você abre aqui, ó. Tem coragem, não, Dona Ana? É sério isso? Meu descendente come isso. Eu como. Eu não como, não. Eu como. Olha lá o bicho como é que se mexe. Com um porco espinho se mexendo, ó. E aí o pai do céu, olha lá. O dente dele aí, ó. No meio. O bicho grave. Pessoal, pegando a isca aqui, olha lá. Quem chegou ali, ó. Olha lá. Ai, que lindo. Adriano e Andressa, ó. Dá um oi para a galera aí, André. É o pai do Adria Pescador, ó. Rapaz, que bicha bruta é essa, homem? Rapaz, não é o tamanho? Desse tamanho não vi, não, hein? Meu pai do céu. Olha lá, eu estava fazendo pescaria de barco, os dois, ó. Rapaz, a espada está bonita, hein, Geraldo. Uma espada daquele tamanho. Viu o tamanho? Não, nós vamos pegar uma de noite aí. Uma espada daquele, só do rimém, não? Só do rimém. Bicha bruta. Olha lá, pessoal. O tamanho do bicho, rapaz. Meu pai do céu, que luxo. O carantinho frito. Rapaz, essa é bruta. Chega para cá para a gente almoçar, rapaz. Olha lá. Essa aí dá para todo mundo almoçar. Essa aí dá. Rapaz, essa aqui dá um quilo, né, Geraldo? Nós nem começamos a pescar ainda. Caraca, aqui é da gente. Caramba, rapaz, é bruta, hein? Quem tem com essa? Vamos ver, André. Essa com essa aqui do Andressa. Caramba, olha lá. Vira para cá de lado, Andressa, bicha. Vira para lá. Rapaz. Parceia nela, hein? Parabéns. Você tem para passear três vezes. O geral dali é grande, hein? É, eu dá para ir. Viu, André? Vamos pegar uma dessa também. Eu pego uma dessa hoje. Ah, vai pegar. Vamos embora. A nossa esperança é pegar, né, Issael? Vai pegar, André. Ei, se quiser, chega para cá para o nosso acampamento. Só saber se está tudo bem. Estou direitinho. Um abraço para o Adria lá e para a família toda. Um abraço para você também. Não vou te ver que nós estamos com o Brambi. Abraço. Fique com Deus. Tchau. Valeu. Aí, pessoal. Levanta ali, ó. Tirando o sururu. Ali já dá, já. Já dá, hein? Você parar ali, pessoal. O sururu maior para a gente fazer um arrozinho de sururu. E o caranguejinho para a gente fazer a isca. É isso aí. Bora lá pegar uns peixes brutos agora. Vamos lá. Colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Por baixo aqui, pessoal. No meio dele aqui, ó. Ó. Vazou só de um lado dele aqui, ó. Saiu o pontinho aqui, tá bom, ó. Já foi? Já. Prontinho. Para a mãe da isca. Deve pensar lá e pegar o bruto, hein? Vamos lá. Ó, o sisteminho aqui, pessoal. O chumbo oliva, de 10 gramas. Correndo solto na linha. Aqui a gente faz um trançadinho, ó. Marrei um azol aqui. Número... Esse aqui é o número 14. Vamos mandar lá para poder ver se pega um peixe bruto agora ali, ó. Aí isso que está bonito. Vou mostrar como é que arremessa aqui, ó. Pega aqui na linha, ó. Ó. A vara deve ter mais ou menos uns 5 metros, pessoal. Varão aqui. Aí é o tamanho da vara. 5,5. Aí é um pouquinho só. Ó. Colocou aqui do lado. Virou. Aponta a vara para lá e ele manda. Soltou. Foi lá. Foi pescado. Ó, aguarda agora, hein. Fica na torcida. Vamos lá. Pegou? Meu Deus. É uma puxadona. Caramba. Olha aqui. Deveu um pedaço, ó. Olha. É um pedaço. Meu Deus do céu. Arremesso aqui, pessoal. Girou. Apontou. Mandou. Rapaz, tem uns peixões lá embaixo, homem. Tá dando para ver, rapaz. Tá dando para ver, rapaz. A água está cristalina. Que isso, meu filho? Já pegou? Olha aí, o sabonete. Já frio? Banho do banho. Ah, é? Aí, pessoal. Que lindo. Caramba. Posso passar a mão nele? Eu vi lá no vídeo seu. Ele escorrega. Aí, dá um mostre de peixinho. Caramba, é muito massa. Vamos comer bonito, pessoal. Olha a coloração. Bonito demais. Olha o olhinho. Pegou no peicinho. Coloração florescente. Parabéns. Vamos soltar lá. Soltar aqui que ele já vai cair. Já vai cair lá. Ele escorrega, Besso. Por isso que tem o nome de sabonete. O picarinho bruxa boa é pra vir. Sururu. Pegou a evada. Feixe boa. Mantém aí. Levanta a pontinha da vara. Aê. Rapaz, o batata é grande, rapaz. Aê. Aê, rapaz. Tá bom. Batatão, rapaz. Esse eu quero jantar ele. Batata, bonito. Aê, pessoal. Rapaz, bonito esse, mano. Esse é o batata, pessoal. Que a gente chama aqui, ó. Olha que bicho bonito também. Bonito, né? A carne dele é gostosa. Pegou de carnivete, né? Que fala, né? Olha aí. É, no carnivete. Qual isso? O... Garanejinho que você fez com pra mim. Show de bola. O bicho tá curto. E aí? Vai deixar frito ou vai contar? Vamos frito, rapaz. Nós temos sem. Tem que fazer o frito. Ele não tem espinha aqui. Deixa que eu tire aqui pra você. Ui, ele é muito forte. Dá um passeio, né? O bicho tá gorda aqui embaixo, ó. Tá gorda. Esse vai pro frito, pessoal. A gente tem que separar um peixinho pra gente fazer nosso rango ali. É. Nós vamos passar a noite aí. Passar a noite aqui tem que garantir já, né? Garantir nosso peixe. Aê, dona Ana. Vamos ver. Olha o tamanho do bicho. Não deu pra ver qual que é, não. Não. Dá a linha pra ela puxar, Geraldo. Essa bonita. Ai, pessoal. Olha que bicho bonito, rapaz. Olha aqui. Ah, lista bonita aqui, Geraldo. Não, não. Amarelo, olha só. É o Riocó? Não. É da família dele. É. Parente, pronto. Eu não sei o nome desse aqui, não. É primo. Eu também não sei, não. É primo primeiro. Mas é da família do Riocó, bicho bonito. Parabéns, Renata. Vamos soltar. No sururu? Sururu. Vai lá. Pera com a outra aí. Soltar esse aí que tá pequeno. Peixinho tudo na beiradinha andando aqui. Ah. Os peixinho passando aqui na pedra aqui, ó. Júlio, aponta pra lá que foi a minha parte. Apontei. Vindo pra que pra lá. Aí. Foi lá. Agora vem. Vamos lá. Vamos aguardar, hein. É, dona Wanda. Hoje você tá arrebentando. Hoje eu tô arrebentando. É um sarguinho de beijo. Sarguinho de beijo, pessoal. Olha o olhinho do bicho amarelo. Parabéns, dona Wanda. Que lindinho. Arrebentou, hein. Caranguei. É. Tira aí. Pegou, dona Wanda? Aê, dona Wanda. Tá pesado. O bichinho tá brigando, hein. Tá pesado, dona Wanda. Coisa linda, hein. Olha que lindo. Olha o tamanho do chicharrão. Que chicharrão. Que lindo. Que grande, hein. Aê, ó. Olha o bichão aí, ó. O brindão. Dá um passeio nele, aê. Quer dar um passeio, não. Ele não quer passear, não, né. Quer passear, não. Esse é da família do Olho de Boi, geral. É. Tá bonito, né, né. Meu Deus do céu. Aê, pessoal. Pode ver se você consegue dar um passeio. Que bichinho bonito. Lindo demais, hein. Rapaz, esse vai pro frito. Vai mais um pro frito, hein. Ainda bem, né. Ainda bem, hein. Eu pensei que era o que? É. Tudo nu. Vamos, mano. Agora eu rechei. Botei três caranguejos. Vamos ver. Ó o arremesso. Direto no gol. Vai entrar um peixe bruto, hein. Bora, Dona. Não quer ver pegando sargão, hein. Que bicho é esse? Passou aqui, hein. Ele descana, ó. Ó. Ui. Peguei, peguei. Peguei. Peixe bom, Geraldo. Peixe bom, Geraldo. Vamos ver o que que é. Cadê ele? Olha aí, o sargão pegou de lado. Você pegou ele pelo meio? Pegamos o meio, homem. Rapaz, essa foi boa, hein. Você pegou ele pelo meio? Pessoal, peguei o bicho pelo sovaco. Olha lá. Pegou pelo sovaco dele aqui, ó. Embaixo do braço, ó. Que isso? Sargão de dente, pessoal. Rapaz. Essa foi boa. O anzol pegou por baixo, ó. Que isso, hein. Aí. Aí, dá um passeio nele aí, ó. Sargão de dente. Esse é o sargão de dente, pessoal. Passeio nele aí. Que luxo. Tá difícil a pescaria. Esse aqui nós vamos juntar com os outros peixinhos ali. Pra gente fazer com o nosso rango aí. Vamos garantir aqui. E depois a gente pegar uns peixinhos e a gente vai soltando. Aí, vai. Que sargão, hein. Sargão bonito. Que lindo. Tá ótimo. Olha os golfinhos aqui, pessoal. Um monte de golfinho ali, ó. Tá na beirinha, na beirinha. Olha lá, a família. Meu pai do céu. Um monte. Eles estão pegando a onda ali, pessoal. Ó. Um monte de golfinho. Vou mostrar pra vocês ali. Rapaz, mas tá lotado. Tá tudo ali na beirinha. Rapaz, insincronizado. Insincronizado. Tá tudo ali. Tem um cardume de algum peixe ali que eles estão comendo. Olha lá. Subiu, ó. Uns quatro ou cinco. Rapaz, tem mais. Chega pra cá. Olha que lugar bonito, pessoal. A ilha aqui, ó. Olha o visual desse lugar. Que coisa linda, hein. A ponte lá no fundo. Terceira ponte. Nosso acampamento lá, ó. Olha lá. Deu meu filho lá. Acampamento lá no fundo. Olha lá, dona Vanda. Dá um oi, hein. Vila. Lá o farol de Santa Luzia, ó. Lugar aqui é um paraíso, pessoal. Essa ilha aqui é linda demais. Dá um parceiro visual aí, ó. Meu pai do céu. Que lugar bonito, pessoal. Vila velha aqui no Espírito Santo. Tá um mazão lá no fundo, ó. Um giro aí pra vocês, ó. E os golfinhos tá ali no fundo, ó. Coisa linda. Pessoal, tem cara de ouriço ali, ó. Só monstro. Só monstro de ouriço. Aqui pra atravessar, pessoal, tem que esperar a hora boa, ó. Esperou a sequência passar ali, ó. Olha lá, como é que joga o corredor. Aí você passa. Esperar mais uma ali pra gente passar. Olha lá aqui, ó. Abre a buraca, ó. Olha o tamanho das pedras. Tudo cheio de sururu, pessoal. Esse paredão preto aí, ó. Tudo é sururu. Bom, vamos passar agora, ó. Aí, ó. Passou tranquilinho, devagarinho. Passou. Tem que passar ali com cuidado. O lugar aqui é lindo demais. Olha lá, Geraldo. Aqui. Entendeu? É. Armar que não tem mosquito de noite. É. Armar barraca. Vou montar agora. Olha, só um pouquinho de água. Aí. Olha o tamanho do fogo, hein. É. Vamos botar aí pra poder cozinhar o sururu. Vai ir queimar. Não. Pode botar, Geraldo. Pode botar? Pode botar. Aí, ó. Olha lá, pessoal. Dez minutos, né? É rapidinho. Só pra ele abrir. Nós vamos usar pra isque e pra comer também, ó. Rapaz. Olha o acampamento nosso. O sol já tá indo pra casa lá, ó. Olha que coisa linda, pessoal. Meu pai do céu. Bolão de fogo. Tá se despedindo ali. E tá aqui, ó. Nosso acampamento. Olha que lúdico. Meu pai do céu. Fogueirão, hein. Pessoal, ferbeu. Ferbeu o sururu. Já tá bom, Geraldo. Tira, homem. Corro. Rapaz, que tá devagar, ponha. Aí, aí, aí. Misericórdia. Rapaz, rapidinho, rapaz. Olha aí. Aí. Prontinho o sururu, ó. Rapaz, tá quente. Tá quente. Vou provar um aqui. Abrir um aqui, ó. Aí, ó. Conta de luxo. Mostra aí, Geraldo, ó. Tá no ponto. Olha o fogueirão, rapaz. O fogo acelerou, mano. Tá um servido aí, ó. Só o gatinho. Vou pegar um macho e uma fêmea aqui pra mostrar pra vocês. Pessoal, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. De todos os dois é macho. É fêmea. A fêmea é meio vermelhada. Tá vendo? Vou pegar um macho e um branco. Um macho, ele é branco, pessoal. Olha aí. Tá vendo a diferença? Ó. O macho, a carne dele é branquinha. E o outro é a fêmea, a laranjada. Hum. Show de bola. 3, 2, 1 e... Aê. Tá pronto. Tira pra lá a boca, pra lá aí, olha lá. Rapaz, que topo, velho. Pra já montar uma barraca rapidinho. A porra, em menos de 5 minutos. Aí pessoal, coisinha linda Correu a outra marronzinha lá atrás O Wilson, caiu seus cabelos, homem Olha o Wilson aí, Geraldo Ah, você tá comendo sururu, rapaz Geraldo, já descascou tudo, não? Aí pessoal, abastecendo A duchinha, pega até 20 litros É água com foda Show de bola Serve pra lavar a mão, umas coisinhas, mano Tirar o sal, né, que é um banho mesmo Aí já tá usando, ó Tá até fazendo um filo no banheiro aqui, ó Tira a mangueirinha pra mostrar a torneirinha Aí tirou também, ó, funciona assim, ó Uma torneira mais forte, tira a mão, filho Pra o pessoal ver Você tá jogando água fora, ó Mas você mandou eu tirar a mão Poupar, vamos economizar É, economizar Organizar aqui, pessoal, que já tá escurecendo É Ó, botar mais lenha aqui pra manter a fogueira acesa Preparar a janta Rapaz aí, pessoal, vai sair um cafezinho quentinho, hein, ó Só um cafezinho pra esquentar ainda, mano Só um cafezinho pra esquentar Aí, pessoal Tá vazando fora, vou botar aqui depois Olha a mão, hein, tá, bicho tá quente, hein Prova aí, Geraldo, um cafezão, vê se tá bom Vai até brindar um café, lá Vamos lá Aê, rapaz A nossa amizade Aê, tí Que luz Geral tá piscando o farol Peraí, deixa eu desligar aqui Já dá pro pessoal adivinhar? Deixa eu ver Não, fecha Deu ainda não Então vai, mais um pouquinho Agora deu, Geraldo Deu? Então agora já era Abre a porta da esperança Rapaz Salgadinho da dona Ana, pessoal Esse é especial demais Esse é especial Com certeza Pessoal, colocamos um fogãozinho aqui no canto aqui Porque por causa do vento Fez um embatezinho aqui, colocamos nas pedras Ali vai sair o frito ali, ó Nosso peixe frito Salgadinho da dona Ana, pessoal Quibe Pastelzinho de pizza Bolinho de queijo Coxinha Rapaz, é muita variedade Ê, rapaz Eu passo bem demais com a dona Ana, rapaz Vou provar um Ai, é doido Soltão servido aí, ó Viu, pai? Dá um passeio nele aí, ó Quibe da dona Ana Coxinha Prova aí, Geraldo Tô com a mão ocupada Ui, não tem como Agora tem Olha o queijinho Melhor salgado do Espírito Santo Olha, ó Olha, que isso, hein Deixou o povo com água na boca Eu tô aqui também Olha Bolinho de queijo É com essa aqui? Melhor salgado do Espírito Santo Salgado da dona Ana Esse aqui, ó É especial demais, ó Vai esticando Vai esticando Vai esticando Ai, meu Deus do céu Eu pensei que era um estilingue Vamos sentar aqui no começo Não era? É recheado Você vai esticando? Que luz Tá bom Que luz Pai, vamos largar o peixe Amanhã Só o salgado Já tá bom Não, não é? É É, você tá inventando Um negócio de peixe Eu queria comer peixe Mas agora Salgado Não precisa não Tem banquete de salgado aí Cheio de salgado Vai ter barrigo ainda Isso, pai Qual que você gosta mais? Ah, então o clipe é coxí O Dano, eu acho que era um pouquinho salgado Eu não viro? Salgado É Salgado da peste Por isso que ele queria essa peixe É Aí, pessoal Olha o tamanho do caranguejo Lá do Buas, ó Vou tentar pegar ele aqui Aqui os outros caranguejinhos, olha ali Será que ele tá querendo comer o buzo? Você pega ele Aí Peguei Mas esse é grande, mano É grande pra gente Ai Ai O bicho virou pra cima Ele tá se defendendo, né? Aí ele tá cheio ali, mano Olha o caranguejo aí, ó Aqui, pessoal Aí Olha lá, correndo, ó Meu Deus Muita isso É porque a maré abaixou A maré secou Olha o bicho aí, ó Pegar Ai Ai Que susto A poã dele é grande, bicho É Esse é grande Vê se eu pego esses menores aqui, ó Ai Ai Peguei Aqui tem outro grande aqui embaixo, ó Meu Deus Tá cheio Dá um pote aí, vai Aí, pessoal, ó Olha o bicho aí, ó Essa isca aqui é show de bola Tá vendo aí, ó Dá pra ele não me pegar aqui Aí Peguei Aí Tá cheio de isca Tem outro bruto aqui embaixo, ó Olha lá Com a cara pra fora ali, ó Ó Meu Deus do céu Tá tudo pra baixo Aí tem um monte, ó Até o ojo Tem ali, ó Vamos ver se a gente acha mais, ó Ó Estão tudo Ali, ó Outro Olha aqui, mano Um grandão Tem outro aqui Meu Deus Tá cheio, meu Fala outro por lá, ó Na frente também, ó Enorme Gente, olha como é que é grande Aqui tem até uma Ó Ó o outrozinho aqui, ó Olha o peixinho aqui, pessoal, ó Ó Um peixinho, ó Camuflado aí, ó Tá vendo, ó Água cristalina Olha o outro ali, ó Acho que é tipo a Maria da Toca, né? Acho que é tipo a Maria da Toca, ó Ali, ó Tá cheio Aqui, caranguele bonito Aqui, ó Acorreu Aí, pessoal, aqui, ó Tá cheio Ó o bicho aí na pedra, ó Meu Deus Esse aí é o caranguejinho Pra pescar também Tá cheio de isso Tá cheio Vamos catar Aqui, outro bruto Olha lá, ó Indo pra lá, ó Aham Tamanho do seco Esse é bruto também, pessoal Brutão E dali tem um peixinho parado Ali é a Maria da Toca Ali é, rapaz Grande, ó Ó, correu Vem, pessoal Ó que cepa Dente do oriço A gente joga isso daí Pra pegar o... Essa amendoara É uma excelente isca, pessoal Bonitinho, ó lá Como é que se mexe Os espinhos O espinho tudo se mexendo Bonitinho Deixar aqui que nós não vamos usar ele Deixar ele quieto aqui, ó Ele é meu caranguejinho Vou montar agora aqui, pessoal Um esqueminha pra... Peixe-espada O que eu faço, ó A luz química, ó É esse palito aqui, ó Você quebra ele, ó Quebra aqui, ó Dá uns peteleco Veja Olha aí Peluxo Olha lá como é que clareou Vou apagar a luz aqui, filho Apaga aí Filho, abaixa esse pra não pegar a sua antena Olha aí como é que clareou É o que que tá aceso É minha É, filho Como é que fica aceso, ó Tá vendo? Põe um grampo aqui Ó Ela fica solta aqui, pessoal No chicote, tá vendo, ó Você arremessa lá Arremessou Ela vai boiar E vai parar aqui, ó No distorcedor, ó Vai ficar nessa profundidade Que é mais ou menos Um metro, ó Um metro e pouquinho Um metro Abraçada Vai ficar assim Na meia água ali E aqui tem uma lulinha Que ela também é glow Ela fica acesa no Lá embaixo, lá vai acender E tem uma garaté aqui, ó Essa garaté Eu vou botar um pedacinho De carnadinha aqui Pendurada aqui Então isso aí é como se fosse Que é uma isca artificial Pra... É Ficar chamando atenção lá Aham E aqui também tem um olhinho de peixe Esse aqui, ó Ele se mergulha Ele fica piscando, ó Tá vendo, ó Tá Ele entrou em contato com a água Ele vai ficar piscando lá embaixo O olhinho de peixe, né Aham Que vai chamar a atenção da espada Rapaz, o fogo tá quente É O que vai ter isso, ó O Zé é um sururu aí, meu E? Oi E como, hein? Tá dando pra ver? A época dos nossos avós, hein, amor? Pior que é mesmo Não, na época dos meus avós Era lamparina a querosene Ah, é? Isso aqui já era moderno demais, né? É Eu peguei a época do querosene Também das lamparinas Querosene? Esse aí era pra o povo mais Com a condição melhor, né? Que tinha o lampião Só foi chegar depois É Aí, pessoal, ó Pegou, a dona Ela pegou Chega aí Vamos lá, vamos lá Meu Deus, aí, ó Desbloqueou Vai chegando pra trás Vamos ver o que que é Vai chegando pra trás, você Rapaz, aí Que peixe será? É um beré É um beré? É E fez festa Não, ele vai servir pra fazer a carnada, geral A carnadinha Peixe espada Que peixe aí? Ah, e é o sargo de beiço? Não É A coroca A coroca A coroca Aí, que bonitinho Um sururu, dona Aí, tá vendo, pessoal? Sururuzinho cozido Tá dando resultado, ó É Lindo demais Começou agora Já desbloqueou a pescaria noturna Vamos lá Aí, ó Vou dar uma carnadinha aqui, ó Vou dar só um pedacinho pendurado ali pra chamar Chamar atenção, né? É Olha, a carnadinha, ó Porque, na verdade, só essa bicha aqui Essa garaté já firma bem, né? Deixa solto o cimento Vamos arremessar ali E vamos ter que... Vamos lá Sai de que ela aí, pessoal Aí, ó Essa é a pássaro de fogo, pessoal Pariband A pássaro de fogo Molinete Séris Oito mil Fazendo uma pescaria noturna aí, ó Pescaria noturna, ó Na ilha Primeiro arremesso ali Pra tentar capturar Foi lá Foi lá no meio do canal Foi lá no meio do canal Olha lá a luzinha lá Vamos ver se dá pra gente ver Olha, pessoal A luzinha lá acesa lá, ó Chamando a atenção da espada Vamos lá Ali, ó Farol Santa Luzia Um dos pontos turísticos Aqui da... De Vila Velha Olha lá O farolzão lá ligado Girando Ó Enquanto o marido na espera Vamos botar o molinete Pra gente pegar aqui Com a dona Ana Que eu não fiz É isso aí Que isso, hein, filho Aê Rapaz, aê Gente, que lindo O sacão de beijo Não, o que que bicho é É saco de beijo É É Aê, pessoal Mostra lá pra galera Seu troféu, rapaz Aê, galera Olha o sargão aí de beijo, hein Lindo demais, hein Parabéns, hein, filho Valeu Sargão, rapaz Viu pro Brancão, né É Vai sair mais Vai sair mais Essa pescaria no outro Não tá dando Acabamos de chegar, rapaz Dona Ana pegou A cocoroca E agora a dona filha É isso aí Sacão de beijo, ó Beijão, ó Dá um passeio, Lele Que luxo Vamos lá Parabéns, filhão Esse aí vai pro nosso frito também, né Nossa moqueca Nós vamos fazer Escabeche 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 Olha aí Que lindo demais Vai lá Pegou que é no sururu, Dona? Peguei no sururu Vamos lá Remessa lá Vamos em busca de mais Colocar um sururu Sururuzinho cozido, né É Sururu cozido Vou botar uma laça de correnta Pescariazinha noturna Já saiu dois peixes rapidinho É Nós já acampamos lá em regência, né amor Na beira da praia Mas na ilha eu nunca tinha acampado Você já tinha acampado? Na ilha eu acampei lá em Coroa Vermelha Na Bahia Ah é, foi Isso mesmo É Mas era bem distante da praia, né Andava É o que? Umas duas horas andando de barco? Ou mais? É, duas horas e meia De barco É Agora Sururuzinho Vamos andar ali Vamos lá Ah, mas depois vamos dar uma carnadazinha Porque o dentão é a carnada, né É Ah lá O Delanfile pegou mais um Voltou Arremessa aí Foi buscar O rapaz bateu uma espada ali, hein Olha, já pensou? Que peixe é esse, filho? O que você pegou? Um bebezinho Bebezinho? Então tá aí É um sargo? Acho que é um papa terra Calma aí Não é papa terra não Não é não Aí Olha que lindo Que lindo, hein Bebezinho 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 Merece pra água, né Desce muito É Cuidar e tá molhado Rapaz, aí, só os jogos Foi lá Foi embora Vamos pegar mais, hein Entrou uns peixinhos bacanas aí, né amor Rapaz, pessoal Delanfile, Dona Ana chegou já pegando aqueles peixes Arremessei ali, mas o espada não bateu Café gostosinho, quentinho Delanfile já pegou mais um peixe agora aí, Dona Ana Isso aí O sargo é bonita Isso mesmo Tem que ir olhando pro chão Vamos, é Porque às vezes tem um buraquinho falso A vegetação, pessoal Olha que bacana a vegetação Muito bacana, né Ó Isso aqui eu acho que diz O visual notou O sisal, né Isso é Sisal Aí, ó Sisal Usa pra que, amor? O sisal? Geralmente na Pessoal que põe gesso Eles usam Que faz aquele monte de esfiado Aquela Ah, sim Isso daí Pra colar o gesso Aham Pra estruturar, né É Olha lá, pessoal Ali é o porto Vê se tá Mostra a piscina aqui, amor Dá pra ver? Dá pra ver? Aqui é tipo abismo É alto Vamos ali Olha, aqui, ó Aqui tem uma piscininha Onde a gente sempre usa Pra botar o peixe, né, amor? A gente só Sempre solta Agora aí Dá um mergulho Nessa piscina Deve tá, né Acampamento Mãezinho Tomado E aí, Dona Ana Olha lá, Dona Ana Tá dormindo Geral já apagou Já, já tá rompendo São que horas aí, Dona Ana? Aqui é 10h37 10h37, pessoal Ó, vamos dormir Já ajeitamos as coisas aqui Tudo jeito Agora vamos deitar Adelão Filho Já tá ali quietinho Rapaz, tá dormindo aí, rapaz Ih, pai do céu Olha a barraca nossa, pessoal Aqui é suíte presidencial, pessoal É Que luxo, hein? Só a luz da lua A lua tá lá A lua tá lá Clarion na nossa noite E o do lado de lá é Vitória Meu pai do céu Coisa linda Deus abençoe, pessoal Amanhã nós estamos voltando Já, já Vamos piscar de hoje Tchau, tchau E aí, pessoal Olha, ó 5h40 Eu e Geraldão aqui Estamos esperando o que, Geraldo? O sol nascer, né? Tá bom dia É, bom dia Bom dia, pessoal O sol tá um friozinho aqui, né? Olha lá, pessoal Vigiando Vamos gravando aqui, pessoal Pra vocês Vamos mostrar aí, ó O sol, né? O sol nascendo lá, ó Vamos esperar nascer Pra mostrar a vocês Nas imagens Como é que vai ficar Mas tá bonito Nós estamos em uma ilha No Atlântico, né? No meio do Atlântico Longe do continente Nós estamos fora Descolado do continente Olha o continente Onde está, cara Aquelas russas Estão vendo no fundo A russa, não? Não dá um giro Que é uma ponte lá no fundo Terceira ponte, ó Olha lá Olha lá já Dá pra ver a galera Travessando lá já, ó Daqui a pouco ela tá Vai passar a galera Até uma águia passando ali É, a águia noturna Águia noturna As mulheres estão dormindo lá ainda, pessoal Olha lá Nossa acampamento Olha lá, a águia passou lá, Geraldo Essa, essa águia é meio, meio estranha Ela tá passando ali Rodando ali Mas tá bonita Tudo aceso ainda E o solzão já vai apontar lá, ó E o pai do céu Olha o céuzão Dá um passeio no visual, e... Ilus! E o solzão já vai apontar lá Olha o solzão Tá saindo forte ali Cadê o ponte todo aí mesmo? Aquele é só a metodal E o solzão já vai apontar lá E o solzão já vai apontar lá Olha lá, o drone arremessou, hein? Fica na torcida aí, pessoal. Vai sair o bruto hoje. Rapaz, dormiu bem, dona Amada? Dormiu muito bem, né? Apesar das pedras, mas... É, pessoal, que o chão aqui é meio desnivelado, mas deu pra dormir bem, graças a Deus. Vamos tomar um cafezão agora, pra fazer aquele cuscuz arrumado. Vamos andar preparando aqui, ó. Um bacon, a linguiçinha. E ele, a praiazinha tá lá, ó. Tem que já dar um... Ih, elas já chegaram que eu tô com fome. Já deu uma comidinha pra ela, ali, ó. Já deu. O Wilson tá aqui também? Olha o Wilson aí. O nosso Wilson tá com pouca telha. Dona Ana tá dormindo, eu do Delanfio. Vamos ver o Delanfio que tá dormindo aqui, pessoal. Ó, abrindo aqui. O Chimbelão não fez nada, tá dormindo. Ó. Tá dormindo ainda. Deixa ele dormir um bocadinho. Dona Ana, vamos ver. Tá dormindo? Aqui, ó. Aqui é os aposentos do... Família Vieira, ó. Geraldo e Dona Ana. Dona Ana dormindo. Deixa ela descansar a mão, cadê? A mãe já tá acordada desde quatro e pouco. Não, mas ela vai dormir até meia. Vai nada, daqui a pouco ela vai levantar pra pescar. Vamos preparar um cuscuz ali, reforçado agora, pra gente aguentar o dia aí. E atrás dos peixes brutos que eu quero fazer hoje ainda, ó. Um peixe especial. Vamos fazer um escabeche. Uns peixes que a gente pegou ontem. Rapaz, já tem essa ali. Fome. Eu também. Geraldo gosta do escabeche também, né, Geraldo? Gosto. É bom demais. É o melhor. É o melhor. Campamentozinho nosso, que show, ó. Ambiente. Isso aí é pra fazer um cuscuz, né, pô? Eu nunca vi isso, não. Cuscuzeira. Pra mim era uma panela dentro da outra. Mas é cuscuzera, né? É. As prezinhas, lá, lá, lá. Tá aí, pessoal. Tá tudo ali, ó. Tô na Havana, passando um cafezinho, hein? Aqui é o nosso cantinho do fogão. Cantinho do fogão. Tá tendo um amparo aqui do vento, né, Hugo? Um cafezinho quentinho. Eeeh, fresquinho. Num paraíso desse aqui, pessoal. É outro sabor, né? É outra coisa, né? Aí, ó o barulhinho, ó. Que ativa o nosso estômago. Esse barulhinho aí. E o cheirinho. É bom demais. É esse paraíso aqui. Bom dia, Della Fili. Bom dia. E aí, dormiu bem? Sim. Bom, vamos pescar. Preparar as coisas, ó. Vamos pegar o peixe brulho. Vai fazer o seu barro aqui? Olha, já tá no esquema aqui, hein. O fogão além é outra coisa. É. Rapidinho. Olha aí. Fazendo o recheio aqui do cuscuz. Tá dourando já, rapidinho. Rapidinho. Ah, fritar a bananinha, hein. O cuscuz meu, eu gosto de bananinha da terra. Cortar lá, enquanto ele frita aqui. E tá nessa gordurinha aqui mesmo. Mas tá com sabor. Show de bola. Bananinha da terra no cuscuz é bom demais. Vou lá. Você tem que ir aí também, tá? Tá. Fazendo o modelo, amor? Comprida. Tá. Rapidinho. O fogão além é outra história. O fogão além é outra história. O fogão além é outra história. Deixa eu olhar. O fogão além é outra história. O fogão além é outra história. Continua a approximate Evetiva. O fogão além é outra história. O fogão além é outra história. Portanto, olha a segurança do furoco. E você, Tio Carlinho? Cheguei. Vai tomar um café com a gente. Olha o gelo. Rapaz, trouxe gelo. Vai dar logo esse gelo. Rapaz, Tio Carlinho chegou no gelo na hora. Tio Carlinho, obrigado, Tio Carlinho. Você salvou a gente. Bom dia, Tio Carlinho. Tio Carlinho, sabe só o que a gente precisava? De gelo, porque o resto tem tudo. Tem tudo, né? Se amolou na granona mesmo. Ficou no jeito a barraca nossa. Fizemos uma sombra arrumada. Parecendo um hotel. Rapaz, mas... Aqui a ilha do Tio Carlinho é luxo demais. Vamos lá. Vamos tomar um café. Bananinha frita. Bacon, linguiça. O cuscuz já está aí, né amor? O cuscuz já está aqui, ó. Úmidozinho, hidratado. Uma água aqui para poder hidratar ele um pouquinho, pessoal. Porque ele está muito seco. Mas é porque ele já hidratou, já enxou. O mesinho ficou show, hein? Ficou. Ficou, Tio Carlinho. Ó, Tio Carlinho já vai alimentar os bichinhos, mano. É. Faça uma basezinha, mostra o pessoal aqui, ó. Os cuseiros pequenininhos, individual. Cada um faz do sabor que gosta, pessoal. Sim. Cada folha anda bonita, ó. Rapaz, esse couve dá até para a gente fazer uma salada aí, Tio Carlinho. É verdade. Bota só um pouquinho, só para forrar o fundo. Só para forrar o fundo ali. Tá vendo? Uhum. Um pouquinho. Aí o que eu faço agora aqui, ó. Jogo uma poçãozinha de bacon. Uma linguiçinha. Uma bananinha. Vai montando tipo uma caminha ali. A mesa do café tá bem... Tá bem arrumada, hein? Tá bem arrumada, hein? Os queijinhos aqui, uns pedacinhos. É, tá ficando bonito, hein? Isso aqui é o que? Beico? Beico e linguiça. Ai, ai, ai. Nem parece beico, né? Será? Nem presta. Vamos botar agora mais um pouquinho. Mais uma caminha ali. Meu café entornou... Eu senti... No meio da estrada eu senti um cheiro de café. Minha garrafa virada. Ah, meu Deus do céu. Acho que foi, irmão. Vai fazer mais uma camada? Mais uma camada ainda. Vai ficar recheadão, hein? Vai ser um café da manhã, quase um almoço. Só esse cuscuz aqui já é reforçado pro dia todo, pessoal. É. Ó, o que que eu vou colocar ainda? Requeijão no capricho. Aí. Vai pro fogo agora? Vai. Vai pro fogo ainda. Vamos. Vai cortar do micro. Não. Bota ela que cozinha no vapor. Outra camadinha rapidinho aqui, ó. Um pouquinho. Mas só um pouquinho de queijo. Rapaz, a bananinha com queijo vai dar um tchan, hein, mano? Vai. Mais um requeijãozinho que tá por baixo. Agora eu só vou completar aqui um pouquinho, ó. Ela fecha ainda com ele. Vai fechar com ele. Ficou no capricho, mano? Ficou. Tá bem cheio, hein? Mas esse aqui, esse cuscuz aqui, pessoal, é caprichado, é um almoço. Agora, ó, vamos tampar aqui. Tampar. E? Já tem a água aí no fundo, ó. Já tá com uma água ali, ó. A gente vai colocar no fogo lá agora pra... Boi-maria. É. A vapor, né? Não é boi-maria, não. Na verdade, é a vapor, é. É. Que vai dar aquela cozinhada na... Dez minutinhos, amor? Nos ingredientes. Nos ingredientes e derreter o queijinho. Aí, pessoal, agora aqui nós vamos fazer no fogãozinho, porque no fogão a lenha ele vai acabar com a nossa cuscuzera, né? É. Esse aqui é o gászinho. Fogão automático. Já acendeu, já, ó. Já acendeu lá o foguinho. Um foguinho aí só pra manter no vapor aí, ó. Já, já vai tá pronto. Viu, Ticardinho? Como é que funciona? Tô vendo ali, rapaz. Vai provar o cuscuz aí, ó. Tô. É. Já, já tá pronto. Que mazão, né? Não dá pra ter. Mas tá bonito, pessoal. A onda tá forte com força, pessoal. Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá. Prontinho, ó. Rejeitou. Fechou. Rapaz, isso aqui tá muito bom, Geraldo. Ai, deve tá quente, hein? Pra botar na boca. Olha o queijinho, olha o queijinho. Ih, ó. Ih, rapaz. Tá quente, filho. É, tá quente. Vou esvogar, vou esvogar. O vento tá a meu favor. Um cafezinho é bom demais, rapaz. Isso aqui reforça, né? Não, não, não. Com certeza. O dia todo aí você passa tranquilo. Hum. Vamos provar também. Um pedacinho aqui pro senhor aqui, Ticardinho. Prova aí. Você vai gostar. Ó. Apertinho, ó. Como é que tá recheado. Olha aí, Ticardinho. Que luxo, hein? Rapaz, olha aí. Vamos ver se o Tio Carlinho vai aprovar. Bom demais, ó. Esse é bom mesmo. Rapaz, que luxo. Muito bom, muito bom mesmo. Café da manhã reforçado. Hum. Olha só. Bom recheio, né, Tio Carlinho? Muito bem. Muito bom mesmo. Rapaz, tá quente, hein? Meu pai do céu. Mas tá gostoso. Faz o seu preparo e o seu efeito. Vamos lá. Vamos preparar pro que eu também quero comer, hein? Ó. Faz esse cafezão arrumado. Uma arrumadinha, ó. Sem pré. Tem pano o peixinho pra fazer esse cabeche. Mas olha aí. Olha o panelado que deu. Saguinho suculento, como diz o Tio Carlinho. Olha lá. Vou terminar de limpar aqui. Fritar o peixinho que nós vamos fazer o peixe à moda escabeche. Primeiro faz o frito. Depois joga o molho por cima. Joga um coentrozinho. Vai ficar um luxo. Acompanha aí. É isso aí. É isso aí. Um coentrozinho também, ó. Já dá água na boca só de ver o limão. Cortar em duas, cortar o peixe no meio, né? Tem que cortar as coxinhas. Pagar agora aqui, ó. Marinando um pouquinho. Contra isso, dona Ana. Vai cortar agora os temperos ali. Fazer o molho dos cabelos. Olha lá. O foguinho já tá acedo. Mostra lá pra galera. Fazendo fogão além. Olha o foguinho já tá ali, ó. É o maná, né, dona Ana? Com certeza. Olha o nosso maná aí, ó. Suado, batalhado, né, Geraldão? Com certeza. Nem se fala. Não. Olha lá. Tá com o pacão melhor pra cortar o peixe tão grande que é. Nossa senhora. É, mas ele é um perete. Rapaz, mas acampamento é bom que a gente não para de comer, não. Para não, ó. Para não, ó. Toda hora tá mastigando o negocinho. É. Toda hora tá beliscando. E hoje o Tio Carlinho vai almoçar com a gente, ó. Boa sim. Olha lá, ó. O foguinho já tá aceso lá, ó. Tá que tá quente? Vamos ver se a gordurinha tá aqui. Tá saindo fumaça essa gordura, ó. Olha, ó. Já empanei o peixinho, pessoal. Olha o barulhinho que ativa o nosso torno aí, ó. Meu pai do céu. Será que dá duas vezes? Não sei. Eu acho melhor botar em duas vezes. Duas, né? Dá não, né, Geraldo? É, vai esperar um pouquinho. Espera. Já, já vai sair, né? Vai dar outra rodada, né? Já tá aqui cortando os verdinhos. E ali, ó. Tomatinho, coentro, cebolinha aqui. Geraldo tá ali só no aguardo. Vamos. Vamos virar aqui, ó. Vinha. Vinha. Vai virar aí, mano. Tá bonito, hein? Vai virar aí, mano. Tá bonito, hein? Vai virar aí. Vai virar aí, hein? Vai virar aí, hein? Vai virar aí. Vai sair até o arrozinho, pessoal. Meu pai do céu. Que almoço no capricho, aí. Já, já. Tá bombulhando aqui, já, mano. Aí, pessoal. Douradinho, ó. É mesmo esquema da moqueca, pessoal. Só que o peixinho aqui vai frito primeiro, né? Aham. Dá um parceiro nele aí, ó. Olha aí. Que luxo. Que luxo. Vai sair outra rodada agora aqui, ó. Gritada. Segura isso aqui. Isso aqui é ouro, hein? Uma rodada. Já tá me espirrando a gordura em você, hein? Dá um bocadinho agora aí. Pra terminar aqui, pra... O molho tá quase pronto ali, dona. Que bonito, hein? Vamos botar aqui, ó. Vamos arrumar aqui agora. Fretinho. Rapaz, o bicho tá... Ai, isso aqui é branco. Rapaz, rendeu os peixes, hein, mano? Rendeu. Rendeu, ó. Frigideirão. Dá uma peixada boa, mano. Peixada boa. Tio Carlinho vai comer hoje aí. Dona Ana aqui fez um molho especial pra gente. De geral, pessoal. Ele só gosta do peixinho assim, escabecha. Tio Carlinho também, Tio Carlinho. É, também eu faço assim. Faz desse jeito. Que luxo. Ficou bonito ou não ficou? Não ficou. Agora... Agora é a mate. Olha o molho que dona Ana faz, ó. Um capricho. Olha... Molhinho que dona Ana põe quento, Cebola. Ai, tomate. Ai, tomate. Ó, minha cozinheira preferida aqui, ó. É. Ai, meu. Dona Ana faz parte da minha família caprichaba. Que luxo. Dona Ana, só... Eu tô até comendo esse molhinho com pão, Dona Ana. É. Rapaz. Olha aí. Meu pai do céu. Ainda vai um coentrozinho por cima ainda aqui. Vai. E vai cozinhar mais um pouquinho lá. Não, não. Ainda já separou um coentrozinho, temperinho verde aqui, ó. Assamei um pouquinho aqui. Depois de pronto, a gente joga mais um pouquinho. Vamos botar lá pra ferver lá cinco minutinhos, pessoal. Isso. Vai ficar naquele jeito. O peixe frito puxar esse sabor desse molho aí, ó. Meu pai do céu. Vai pro fogo. Vamos lá. Rapaz, a brasa tá no jeito. Tá. Vermelhinha. Só mais um pouquinho aqui agora, pessoal. Rapidinho. Pra dar uma fervura aí, pra o tenteiro penetrar na carninha do peixe. Meu pai do céu. Rapaz, até arroz, pessoal. Meu Deus do céu. Bora. Vamos servir aí, hein. Que a fome já bateu, Dona Ana. Cadê o Tio Carlinho? Tio Carlinho. Dá um vidro nele aí, pra ele comer com a gente aí. Olha aí, pessoal. Olha. Olha o escabeche. Fazer igual o Tio Carlinho. Colocar uma farinha assim aqui. Que é? Um cantinho com um arrozinho também. Tá assustando assim, ó. Cadê aquela pimenta, Tio Carlinho? Falou a pimentinha, né? Rapaz. Mas, ó. Prova aí, Tio Carlinho. Olha o seu aqui, hein. Olha aí, pessoal. Olha como é que ficou o escabeche aí. Ficou bom mesmo? Rapaz, que luz. Que luz. Ficou bom, Dona Ana? Que luz. Rapaz, valeu. Valeu a pena todo o esforço, né? Valeu. 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 Aí sim, ó. Prova aí. Prova. Olha o pratinho de Dona Wanda aí, ó. Ê, rapaz. Muito gostoso. Filhão comendo também, hein. Vamos embora, vamos. Tio Carlinho botou até o limãozinho, mano. Mas tem que ter. Ê, rapaz. Se tivesse vindo, tá na hora, hein. Aí sim. Vamos pegar uma moquecazinha aqui na ilha. Isso. Com o Tio Carlinho. Aí, ó. Meu pratinho já tá pronto aqui também, pessoal. Dá um passeio nele, ó. E eu que falo assim. Vamos sentar e vamos comer. Já vai finalizando o nosso acampamento. Ei, rapaz. Que final de semana abençoado. Já embarcamos as coisas ali. Acampamento show de bola. Com o vento agora. Olha lá, pessoal. Olha como é que apertou, ó. O mata... Uma ventania ali, pessoal. E nós vamos embora mais cedo. Acabamos o almoço agora. Olha lá. Dona Ana, Dona Wanda, Geraldão. Já tá indo lá na frente. Olha lá, pessoal. Não tem emprego muito. Ele não tá vindo lá com o Tio Carlinho. Entendeu? Nós estamos aqui, ó. Ele não está vindo lá. 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 Quanto tempo? 45 anos, pessoal. Então, aí, aqui tem que saber que aqui tem uma onda aqui. Ele sabe tudo de onde tem pedra aqui, pessoal. Onde ele pode passar. Tio Carlinho, fala o contato do senhor aí pra galera. Quem quiser vir. 99-23-8-3251. D-D-D-27. D-D-27. Beleza, pessoal. Vem pescar com o Tio Carlinho aqui. Que aqui eu garanto vocês. O programa é bom. Passar um fim de semana abençoado. Tio Carlinho tem toda uma estrutura aqui pra receber vocês. Tem até as varinhas. Tudo já tem ali. Os bambuzinhos. Que a pescaria é boa. É no bambu. E prepara aquela muquequinha pra nós. Pai do senhor. Gostou, Dona Fico? A pescaria foi boa, né? Hoje a pescaria foi boa. Pessoal, o final de semana foi show de bola, né? Foi. Show de bola. Acampamento abençoado. Quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanham aí. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Agradecer também a Geraldo, Dona Ana, Dona Wanda. São os parceirão. É, né Tio Carlinho? Que Deus possa abençoar o lar de vocês. Muita saúde, paz, alegria, harmonia na família. Que é isso que a gente precisa aí. Tá bom, pessoal? Deus abençoe você. Sua casa, sua família, seus sonhos. Tudo que vocês vier a fazer, a mão de Deus, possa estar sempre estendida sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua saúde, sobre os seus sonhos e você ser bem-sucedido. Deus te abençoe e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Viu Luz! Alec Carlinho! Obrigada aí, pra gente. Aê, Cê! Eu, Pai do Céu!